Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro, Cozinha da Paula, e eu sou a Paula Lopes. Gente, deixa eu te dar uma dica hoje? É o seguinte, de repente, sabe aquele dia que você se programou, vai assar uma carne de porco, ou vai assar um frango, enfim, vai fazer um assado e descobriu que não tem papel alumínio? É isso que aconteceu hoje e é isso que eu vou te mostrar hoje, como que eu vou remediar a situação aqui. E na verdade, gente, não é nem remediar, porque fica maravilhoso. Aqui no canal, nós já temos uma costela assada no saco de pão. Que é esse saquinho aqui, ó. Nós temos uma costela propositalmente assada no saco de pão, porque o sabor fica fantástico. Mas hoje, eu ia colocar, na verdade, só essa carne aqui na assadeira e cobri com papel alumínio. Fui pegar meu rolo de papel alumínio, cadê? Acabou. Acabou e eu não percebi. Então, vou fazer no saco de pão e quero que você acompanhe comigo o resultado. Gente, é muito simples, tá? Inclusive, é uma boa dica, ó, a minha carne tá marinando aqui, agora tá bem cedinho ainda. Tá desde ontem à noite, tem umas 12 horas que ela tá marinando num tempero. Tá bem temperadinho, ó. Tem alho, tem salsinha, tem pimenta do reino, vinagre. Enfim, o tempero tá ao meu gosto aqui e ao seu aí. Porém, com essa técnica desse saquinho pardo, se eu também não tivesse temperado a carne com antecedência, eu poderia apenas envolver ela com sal grosso e pôr dentro do saquinho. Eu não sei qual é a mágica que ele faz, só sei que ela acontece e fica super saborosa. Então, vamos lá. O ideal, gente, é que eu consiga colocar a carne toda dentro do saquinho. Porém, hoje, ó, já peguei até dois aqui, isso não vai ser possível, porque o meu saquinho é menor do que a minha carne. Eu tenho aproximadamente aqui, era, na verdade, quase quatro quilos. Eram três quilos, setecentos e alguma coisinha de paleta de porco. Mas, então, a quantidade tanto faz. O ideal é que fique dentro do saquinho. Mas hoje eu tenho muita carne pra pouco saquinho, então, provavelmente, eu vou ter que fazer umas gambiarra aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é lambuzar bem esse saquinho com óleo. Bastante óleo mesmo. Então, eu vou pincelar todo o meu saquinho aqui e já volto. Pronto, ó, já lambuzei bem o meu saquinho por dentro e por fora, dos dois lados. E agora, sem segredo, vou colocar a minha carne ali dentro. Se eu não conseguir, ó, eu deixei o outro aqui na reserva. Se eu não conseguir colocar a carne aqui dentro, eu vou rasgar ele e envolver toda ela como se fosse realmente um papel alumínio. E já deixa eu te responder algumas coisas, que já teve perguntas em relação a esse saquinho, no vídeo da costela, que faz um tempão que nós postamos. Pode ser na churrasqueira? Não, gente, é no forno, tá? Só no forno. Na churrasqueira vai pegar fogo. Pode ser do branco? Olha, eu nunca fiz com o branco. É com esse par do que eu costumo fazer. Aí eu lembro que até teve uma amiga que me falou que na cidade dela o pão vem no saquinho plástico, alguma coisa assim. Se a tua questão não for improvisar e você quiser conhecer o sabor que essa carne fica, essas casas de embalagem vendem esses saquinhos e é mega baratinho. Coisa de centavos cada um. Você pode estar comprando pra fazer, tá? Gente do céu, tá um tempo tão seco aqui, mas tão seco, que a voz da gente fica encrostada, parece que tá pra dentro e a gente fica engasgando o tempo todo na secura aqui. Então vamos lá. Com uma mão só, não vou te mostrar, mas eu vou tentar colocar ela inteira dentro do saquinho. Se não for possível, eu vou embalar como se fosse um papel, realmente um papel alumínio. E acabei de ligar meu forno pra pré-aquecer a 180 graus. Como era previsto, eu não consegui colocar inteirinha. O saquinho rasgou, mas eu consegui envolver ela, ó, com um só. O outro acabou ficando aqui. E agora, gente, é forno. Forno sem pressa. Vou deixar a 180 graus, porque eu quero que ela, não quero ele tão alto. Então a princípio eu vou entrar com 180 graus e só vou aumentar um pouquinho depois, quando for a hora de tirar o saquinho, mas eu vou te mostrar. Então agora forno. Vou largar lá por umas duas horas e meia, até três horas. Pessoal, eu tô aqui com uma hora e meia de fogo e agora eu vou tirar o papel dela. Olha só, só pra você dar uma olhada como que ela tá ficando. Se fosse uma carne sem couro, gente, o cheiro tá espetacular. Se fosse uma carne sem couro, eu nem tiraria o papel, deixaria até o final com o papel. Mas como eu quero que o couro dê uma... não vou dizer que ele vai pururucar, mas que ele dê pelo menos uma firmada. Então eu vou deixar agora por mais ou menos uns 40, 50 minutos sem o papel. Mas o cheiro tá fantástico. Gente, acabou que ficou mais uma hora no forno, ó. Lembra que eu não tava nem esperançosa que ela ia pururucar sozinha lá? Pois não é que pururucou? O cheirinho tá fantástico, tá super macia. Eu vou... já tô preparando tudo aqui, o marido vai cortar pra mim. E já que eu venho, só pra te oferecer um pouquinho, tá bom? Tá aqui, gente, cortadinha, extremamente macia por dentro, ó. Você percebe que chega tá diciando, ó. E bem... ele disse que deixou esse pedaço aqui pra vocês, viu? E bem pururucado, ela pururucou mesmo. E ainda tem mais aqui no osso, ó. Chega tá diciando. Você tá servido? Tá servida? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo. E até o próximo vídeo.